Gente, vamos seguir aqui, olha, tem mais repercussão, vamos olhar o que que disse o advogado-geral da União, Jorge Messias, ele que como Uribe bem notou, está nessa foto que a gente viu agora e também era um dos nomes cotados, cotadíssimos para ocupar esse posto no Supremo Tribunal Federal. Aí, a gente está vendo a postagem do ministro Jorge Messias, que fala que é uma saudação a indicação de Flávio Dino, ele diz que em nome da Advocacia-Geral da União, ele salda a indicação, hoje confirmada por Lula, do ministro Flávio Dino para ocupar uma cadeira no STF. Aí ele diz, olha, abre aspas, sem sombra de dúvida, Dino preenche de sobra os requisitos constitucionais para o cargo devido a sua conduta de integridade exemplar e ao notável saber jurídico que ostenta. Trata-se de um jurista experiente, cuja trajetória de serviços prestados aos três poderes da República o credencia a exercitar uma visão plena sobre as mais difíceis e complexas questões jurídicas submetidas ao STF. E o ministro segue, desejo ao meu colega de Ministério um percurso repleto de êxito em sua iminente atuação como ministro da Corte. E aí ele ainda diz aqui, Uribe, o presidente da República concretizou uma excelente escolha que haverá de ser acolhida com aplausos pelo Senado Federal. Então, ministro Jorge Messias, cumprimentando aí quem no fim acabou pegando o seu lugar aí nessa corrida ao STF. Nesse momento é o que cabe a ele, né, comemorar a escolha já que não foi escolhido. Mas a gente vai trazer agora aqui no bastidores CNN uma série de bastidores, inclusive que incluem a possibilidade de Jorge Messias ser o novo ministro da Justiça.